E aí galera do YouTube, aqui que você fala é o Lobo, aqui é a Pani, o canal na mente, olha só o que está acontecendo Peraí, o que diabo? Jogou uma Ah meu Deus Muita, meia, 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 meia Meia, 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 meia Ela saiu, deixou-me Não meia negocinho de nada A morte aqui é... Deixou-me E já caímos, olha só. Teve um monte de romântica. É, baú. O tesouro grande mutante da transmutação. Muitante da transmutação. Olha só, mas... Knock, knock, spirit. Open, knock, spirit. Eita. Eita. Eles estão esperando para o seu vencedor. Mas você tem que provar o seu valor. Você tem que passar. Olhe em sua própria alma. Só então o espírito emerge. Seja sabedoria nessas cavernas antiguas. Estou ansioso para o seu vencedor. Então, olha ali. As antigas cavernas são incríveis, sabe o Deadpool. Deadpoolio? Deadpoolio? Não entendi o valor. Por que Deadpoolio? Então, meu gente. Esse aqui é o episódio número dezoito. Dezessete? Dezessete, isso. Muitos episódios, a gente se confunde. Da nossa série, se você quiser ver, clica nesse i. Que vai aparecer agora. Para vocês verem os outros episódios. Então tá, vamos para antigas cavernas. Aquele Deadpoolio. Para onde que é? Para lá. Para lá. Para cá? É. Caminho verde ali, né? Caminho verde dizendo para onde que é. Então agora, para dar uma variada, eu vou assumir o controle. B. Ih, caiu. B não funciona às vezes. Pois é, não estou entendendo. Ou B às vezes não quer funcionar. Olha só. Pois é, é estranho. Às vezes não funciona mesmo. Tá bom, mas enfim. Já estou aqui em cima. E essa porta aqui serve para alguma coisa? Não. Não. Como que eu... Olha só, Palmeza. Eu perdi totalmente... Ah, tá. É para lá. Eu perdi o teletransporte e voltei lá para o início. Anomalia. Tem alguma coisa... Eita! Eita! Que viagem é essa, cabeçudinha? É aquele cara lá só fica cabeçudinho. Que viagem, não morre? Que viagem, não morre? Cuidados, vai cair daí. A cabeça é fácil de acertar, né? Desse tamanho aí. Ih, caiu. Caiu na água antes. Não? Nossa, que sorte. Ai, ai, ai. Fica aí, fica aí um pouquinho. Ih, fica não. Aqui não, aqui não. Tudo bem, vai sobreviver. O que você quer, pizza lover? Caraca, velho. Não consigo. Ai, morreu. Não, não deu, não deu. Não resistiu, né? Não, não resisti mesmo. Tiro nos corpos são... Tá, deixa eu só pegar uma melhor zininha. Invocar o espírito. Invocando o espírito. É o espírito. É o espírito incrível. É o espírito incrível. É o espírito incrível. Mas você deve provar sua valor. Você deve passar o teste. Tá, vamos passar no teste. Vamo passar no teste. Vamo passar no teste. Só então o espírito emerge. Vamo passar no teste. Só que tem uma novante. 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 Salva que eu não posso mexer. Ah, ele não apareceu dessa vez? Acho que eu tenho que esperar terminar de falar. Pronto, já tô aqui. Fala aí. Não. Ah, meu Deus. Uh, despreenda-se. Tá. Dead Púlio. Dead Púlio. Incrível. Dead Púlio. Incrível. Demandes to know. Should the strong triumph over the weak? Or the weak over the strong? Only the chosen one shall find the balance. Sumiu. Tá, não significa nada Não Tem um baúzinho pequenininho É tipo um girador de lero, lero Não abre Porra É enorme Agora abriu um negócio aí Pequenininho ou grandão? Grandão, né? Grandão Agora ele consegue mexer Eu poderia entrar naquela portinha lá Hum, entendi Tá, mas deixa eu abrir o baú gigante agora Tá, tô devagar Pra não quebrar tudo É, pontinho Olha só, trinca, meu Nossa Não tem nada Não, acontece nada Só um pouquinho de nada Só um pouquinho de nada Então tá, já que a torre é enorme Vamos puxar a alavanca Vamos ver o que acontece Abriu o portinho Agora eu vou ficar pequeno Tá, beleza Entendi É Agora eu só vim aqui no pequenininho E virar pequenininho O Homem-Formiga É, o Homem-Formiga Ah, aí que tu tinha ido antes Não? Não Não Da direita ou da esquerda, princesa? Vamos escolher da direita Então Pontinhos Então tá, a esquerda É Mesma coisa Você quer mudar alguma coisa, né? Mas não vai Muito obrigada Não é aí É aqui É aí Ó, o grande O grande Deadpoolio Ah Surpreenda-se Não, deixa eu interagir Tem vários pontos Vamos lá, Deadpoolio Deadpoolio, o incrível Maravilha Eu sou o Deadpoolio Preparo para a última batalha O que derrota O que derrota a pedra? Tesoura, papel ou pedra? É o papel Que derrota o vaqueiro O urso Vaqueiro ou ninja Nossa, cara Que loucura é essa? O que derrota o vaqueiro? O ninja, não Ninja, não O urso? O urso, né? Talvez Menos Não, era o ninja, então Então é o ninja O que derrota Barata Barata O pé, claro Armageddon Ou barata Não, Armageddon não derrota Elefante O que derrota o elefante? O mano O rato O que? O que? Batidas Água O que? Batidas Água Gelo Fogo Batidas Água Fogo O que? Batidas Água Não sei Batidas Água Não entendi Muito bem Não entendi muito bem É gelo Acertei Acertou Você ganhou O escolhido Você Ganhou Você ganhou Você ganhou Seguem o final Testes Deu Último Teste Busque Último Teste Então Esse era o Segundo Teste É Deve ser Pro lado Ali Não? Aí É onde Você Vem É Dead Bull Eu Gostei Do outro lado Do outro lado Aham Tá lindo A gente vê De lado Fla de lado Não tem nada Deve ser aí em cima Não Deve ser aquele bichão Grande Ah Isso Isso Agora sim Parece aí Anomalia Bichão Da cabeça É grande Entendi Esse aí é pior de matar Tá tomando Eita Cadê aí? Não Tem que ficar num lugar seguro Aí Não tem lugar seguro Corpo todo Não Caiu 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 Não cai Tem que ter o risco De cair Tu não caiu Aqui Acerta na morte Caiu Droga Caiu Caiu De novo Que droga Caiu Caiu Nessa área Aí Gera 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 Para de me Takahai Era nada Tu vai sobreviver Calma Sete Recupera a vida Rápido Recupera Recupera Ótimo Recupera O que rima com armas? Não vai acertar na cabeça É ele no cantinho Deixa ele subir Deixa ele subir Não vai de tirar Não vai de tirar Droga Eu acerto ele Eu acerto Mas não dá dano Para esse Pami Me ajuda Pami Ah Pega o controle Então Não O controle É pior Eu acho Que não Quase que tu caiu Logo Quase que tu caiu Fora Admetakahai Imbecil Nossa Sete Aí tá de sacanagem Aí morreu Aí morreu Aí não sei como Faltava o último teste Vai tudo de novo Será? Não né Putz Ah não Não acredito Ah tá de sacanagem Comigo Até acho difícil né Vamos chegar até lá Então Tá Vamos primeiro fazer Essa normalia Aí depois a gente O que vai fazer Fica Faz o outro Outro Fácil E aí Você era O cara de comida Do meu apartamento No nível 1 Ha 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 E aí Aí Eu tenho tempo Deixo Fim 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 Não é que os copos me ameaçam sempre com essas coisas. As armas são roubadas! Eu não preciso mais armas! Eu tenho que ir para você! Boa coisa, as armas são caras! Não são caras! Nos cómics, as pessoas têm poder de coisas assim! Vamos ver! Nossa, isso é bonito! A cabeça morreu! 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 Finalmente! Fim de jogo! Você sabe o que? Eu não vou perder aquele cara! Só um pouco! Ah, talvez não! Hum... Não! Tá! Beleza! Eu completei um dos objetivos, né? Então eu vou completar mais os outros dois, que esses vocês já conhecem! Então eu nem vou... Nem vou mostrar para vocês agora! Olha, eu acho que vou mostrar essa parte porque agora eu quero acertar tudo aqui! Dead Pulio! Dead Pulio! The amazing! Dead Pulio! Maravilhoso! Prepara-se para a batalha final! Acertar tudo agora! Será que eu vou mudar? Não! O que vence da tesoura? Antes era do papel! É! Pedra! Cowboy! Vaqueiro! O que vence do vaqueiro? Ninja! Foot! O que derrota o pé? Barata? Será? É o Armagedon! Ganhei! O que derrota o humano? O humano! Poxa! Por que não? Tá então o elefante! O que derrota o fogo? A água! Você ganhou! O escolhido teve ganhado! Você é um traidor! Dois testes! Dois testes! Dois testes! Dois! Dois! Não entendi hein! Tá errado essas contas! Tá! Vamo terminar o teste aqui rapidinho! Aquele grandão, pequenininho, ninguém quer ouvir! Completamos todas hein! Agora sim! Volte pra invocar o espírito! Vamo lá! Vamo ver o que acontece! Invoca! Vai! Oh! O escolhido! Ah! E aí? E aí que eu me ferrei né? Tá bom então! Eu meio que entendi! É! Agora a gente vai acho que pegar as duas outras estátuas ali né? Acho que sim! Isso! Vamo lá pegar alguma dessas outras estátuas! Opa! Só que não posso cair antes disso! Não! Mas isso vai ficar pro próximo episódio né? Gostaram desse episódio? Foi bem louco né? Foi! Agora a gente tá com um tubantezinho maneiro ó! É! Olha que lindo! Olha que lindo! Deixa eu chegar na parede aqui ó! Ó! Super tubantezinho! Olha! Até que tem nossa logo ali na frente ó! Muito bom! E é isso aí! Vocês querem ver a continuação disso? Começam aí embaixo! Muito obrigado a todos aqueles que assistiram! Forte abraço! E até mais! Até mais!